Fala galera, eu sou o William, aí o vídeo já começa com um golaço especial para você que é nobre. Por que eu falo isso? Porque quem é nobre se inscreve aqui no canal da TudoDeVasco. Então curta e comenta também, porque o Vasco está interessado aí no volante Hércules do Fortaleza, que é xodó do Voivoda lá, técnico argentino. Ele é muito parecido com o Andrei Santos, a forma de jogar. Então jogador habilidoso, que leva o time à frente, aquele volante que chega para finalizar, tem qualidade no passe e sabe marcar, né? É o mais importante para a posição. Então ele já atuou também como terceiro zagueiro lateral, mas acabou se firmando mais no meio campo, né? 48 jogos na temporada, 7 gols e 1 assistência. Dá para ver que ele faz bastante gols, né? 7 gols. Olha a jogadaça. Porra, golaço. 1,78m, até a altura é parecida, se eu não me engano, a mesma altura do Andrei. 22 anos, não tão jovem quanto o Andrei, mas ainda muito jovem. Muito potencial, né? Olha só como ele tem qualidade. Carregou o time à frente ali nessa jogada e acabou fazendo gol ali meio na sorte, porque sobrou para ele, né? Mas ele que acabou concluindo a gol. Uma média 6,83 na temporada pelo softscore. Fortaleza promete dificultar as negociações, não quer perder um jogador importante, né? Ainda mais o time classificado aí para Libertadores e tudo mais. O Voivodan não vai querer perder, mas se cuide que vai perder. Mais uma vez, seja um nobre, se inscreve aqui no canal, curte e comenta. Olha só a bomba. Pombo sem asa. O cara chuta bastante, hein? Parece que chuta muito forte. Arrisca bastante fora da área. Olha ali. Ô. Uma boa velocidade. Dribble, meia lua, tocando pelo outro lado. Moleque é qualidade, mano. Ó, de novo. Se livrou bonito ali. Já saiu tocando, virando jogo, né? Fazendo a virada de jogo. Roubada de bola e tal. Ó, toque refinado. Sai fazendo a tabela e corre muito. Um jogador que carrega bastante, né? A bola. Mas parece saber ter um bom passe também, né? Olha ali a recuperação. O que a gente quer ver também. Isso aí. Roubando bola. O Hércules. Será que ele tem toda a força do Hércules? O importante é a qualidade, não a força. Vamos ver o garoto. Ó. Na Marcation, na Marcation. Jogando partidas internacionais, partidas nacionais. É um jogador muito promissor, né? Titular absoluto do Fortaleza. Leão do PC. E o Vasco tá tentando a contratação. Até pra suprir a ausência do Andrei, né? Que o Andrei tenha iminente saída pro Chelsea já. Tudo indica que ele até aceitou a proposta já. Entre o Vasco e o clube inglês já está tudo certo. Porque provavelmente bateu o valor da multa recisória. Ou muito próximo disso também. Que pra um volante é bastante dinheiro, né? Olha como ele sai jogando. Muita qualidade. Uma bomba de fardária. O cara não é bobo não. Personalidade total. Que nem o Andrei mesmo. Assim, o estilo, né? Então, galera. Eu quero saber. Comenta aqui embaixo. O que você achou? O que você acha aí do Hercules? Se ele pode vir a ser um bom reforço pro Vasco? Eu acredito que sim. Então, mais uma vez. Seja um nobre. Se inscreve no canal. Curte. Comenta. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí